O que é o rapaz? 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 O rapaz? Tem que levar o rapaz pro hospital. Ele tá mal. Ele pode morrer aqui. Não sei não. Então me leva embora. Eu não vou ser conivente com essa estupidez. Ele não tá só cheio de merda e vômito. Não tem sangue na roupa dele. Foi o louco, não foi? Não foi o louco que dopou o garoto. Foram enfermeiros. Profissionais. Foi o único jeito de trazer ele. E quem bateu nele? Ninguém bateu. O Américo sabe o jeito que ele tá? Foram ordens dele. Então o Américo é um grande de um filho da puta. Sabe a estilista que se suicidou? A Isabela Siqueira. Sei, ele é caso do Américo. Ela era a mãe do garoto. Sabe por que ela se matou? Por causa da maluca da louqueira. Ela descobriu o garoto. Não conseguiu ter. E aí saiu atirando com a tudo que é lá. Fodeu com tudo. Você acredita que a polícia tava pondo a culpa no garoto? O senador ainda mandou afastar ele da escória, da imprensa, dos filhos da puta. Mas... Moleque é a casca grossa. Tem um gênio dos diabos. Tá revoltado pra caramba. O único jeito foi trazer ele. Desacordado, no avião. Como se tivesse doente. Ele tá mal. Ele pode morrer aqui. Se o coração dele for fraco, eu tô querendo nem pensar. Ó, eu tô fora. Eu sei, eu já te ajudei muitas vezes. Mas dessa vez não dá, não. Eu não tenho condições. Eu não quero carregar essa culpa. Ajuda ele, Senhora. É você que ajudou o senador Américo quando ele tava doente. Se ele tá vivo hoje, pela sua competência e dedicação. Você é a melhor da sua profissão. Não faço milagre. Levo o rapaz pro hospital, por favor. Eu não posso fazer isso. Ia foder com tudo. Aí, tá na tua mão. Tá todo mundo na tua mão. Então, tudo sé. Tá tudo em casa. Eu não peguei. Tá todo mundo na tua mão. Tá tudo vela em casa.